E aí 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 na tela Não for Bora Bora que bora E aí 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 né? Não consegue, né? Jiu de cansa, umer kageroi. 30 segundos e counting. Ten players compete for ultimate glory. Hey, what is happening? I'm a chibolo. I'm a chibolo. A margem, né? De probabilidade é um pouquinho maior do Storm mesmo, né? Lida bem com essa rota. Tem o ponto, né? Do dano físico da investida sagaz do Pango que pode machucar ou dar queimado assim no level 2, level 3. Mas tirando isso, acho que bem ok aqui. Acho que até o Analog consegue tirar o farmzinho dele, assim. Mas só não ficar muito perto do Storm, né? Pra não tomar o resquício estático ali. Ah, denied! É pra cutucar aqui o Sacred, né? O Scofield... Nossa, o Scofield tá com duas ondas de criaturas. Entendidinho. Pondindinho. Ah. Bate em cripe, né? Bate em cripe, né? É que é um piquininho. É que é um piquininho. Farm é só rota. Não acho que role tanto as coisas aqui não, né? Tanto o K1 quanto o Vitaly vão conseguir tirar o farm deles aqui na tranquilidade. Eu acho que o Bololó é que vai ser lá naquele top. Logo menos. Ah, é, então. Sim. Mas olha só, né? A gente tem... Olha só o que o Scofield fez, né? A gente tem um Sacred Level 3 e o Scofield Level 2. A gente tem um Guard que Level 1 e o Lumiar Level 2. Nossa, velho. Ah, então. Cara... É um absurdo, velho. Essa parada de você querer puxar Creeps, Se você estacar Creeps ali e trazer pra baixo da estrutura, pro seu corpo amar, é muito roubado, velho. Acho que se pá, o novo patch aí gigantesco vai dar uma mudada nisso. Ah, eu também acho. Olha o mid. Ué? Entendi. Pois é, não entendi. Ele ficou batendo no caminho do Dark Mago. Bateu, bateu, bateu. O Analog estava um pouquinho atrás. Aí quando deu o avalanche, o Analog não foi junto. E ficou um abate easy-beasy aqui pro Dark Mago nesse nível. Ah! Toma. Eu ouvi, menino. Tu ouviu, menino? Ah, menino! Ah! Com mim! Isso é... Enfrentamento. Feita os árvores. Agora você está com a comida de peixe. Ah, então. Aqui, né, tem a... Ei, ei. Já foi. Perdi no personagem. Mas é que... Nossa, eu estava olhando a função dos creeps, né? Eu ia falar que a gente tem um Nitrous farmando, mas... Se a gente for ver, se a gente for ver, comparar com o K1 lá no bot, K1 está muito melhor na fase de rotas. O Nier não está com tanto farm assim, não. Sim, sim. Sim. Olha o Dark Mago de Rune de Ímpeto. Volta o Dark Mago. E aí, ele levantou a patinha. Ele levantou a patinha para usar o Vort, velho. Tá bom. Sim. Ei, o que está acontecendo? Vai pra cá, ele. Pô, agora tu me pegou. Deixa eu dar uma olhadinha. Parece, né? É uma espada, sim. O Dyer's middle tower está sob atalto. O que é isso? 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 É, rapaz. Caraca, que dano que o Analog tomou, velho. É a veloria potente, né? O Velocenequente está no level 3 já, então dá esse dano bem considerável. 220 de dano ali nessa... E mais uma aqui pro Dark Mago né, já tá 3-0 aí na partida com esse Stormy e a gente sabe que quando o Stormy começa bem assim a partida E senhores e senhores, segurem que a bola de 9, a bola de neve vem Saiu, saiu Tem, tem Poderia ser de Regen né, que daí a gente ia falar, poxa, que loucura Que loucura, viu Valves Dyer's top tower is under attack, Radiant should look to their bottom tower Radiant's bottom tower is under attack The Dyer scan, on the hunt for Radiant Ah, a gente tem o Vitale de Materia do Meteorítico, não sei se tu viu Eu tava querendo, onde é o Verde? Ah, você não tem dano Dano não, só aceita Aceita o da M- Mas enfim né, ah Pode levar a torre Duração 2.4 Pera aí, duração da canalização, 2 segundos É, dá Pior que dá Pior que dá, 2 estão seguidos E aí A Piorque A Aiga A Aiga Ele já fez o papel né, nesse jogo bom Põe já levou aquela estrutura do bote A Beast Coast não fez push de estruturas ainda Então todas as primeiras torres aqui da Alliance de pé E vai cutucando, vai tentando abrir uma vantagenzinha Que é a Alliance na primeira partida, né? Deixar ali o Lomiar tranquilo Farmando pra tirar ali os seus itenzinhos Meu Deus, não faz isso não Não faz isso quatro rancos não É, aqui tá um pouquinho mais equilibrado, né? Comparado à partida passada Que realmente tava bem distoante Mas aqui tá mais ok pra Alliance Então tá difícil, mas tá mais ok O Lomiar tá sofrendo, né? O bichinho com esse par, né? Já tá 0 barra 5 na partida Dyer's top tower is under attack Dyer's current is being killed I don't need you to stop Unbelievable Cara, pois é, ele desceu o respadinho Por aí eu faço um motivo Que patinante vai ser puxado né junta toda a equipe da bt coach para fazer esse esse combate aqui no mid né essa primeira torre que eles levam ainda mais no mid né que é super importante meu deus mataram a minha só vi o corpinho dele estirado no chão sendo levado para o senhor da luz nossa total velho daqui o mago tá 9 barra 0 barra 1 velho olha isso em 13 minutos de partida ele tá muito grande com esse storm e assim vai ficar e vai ficar pior depois que ele trouxe a beca beira tudo bem que ainda contra o silence ele sofre mas todos os controles até o próprio devastador ele pode deitar ele com a beca be né então super de boa aqui o dinheiro lá vai ele o que é isso tudo olha o cara um olha o retardo de movimento que ele dá a montagem para os cabelos olha vem o último vem o último vem essa é uma oferta cara, eu não sei se você concorda, mas eu acho tenso, tipo assim, o Vitaly, ele usou o Devastar, e tipo, no mesmo, na mesma hora o Siren cedeu o silêncio global, tipo, pô, a galera vai ficar estonada ali, a rapaziada vai ficar presa, espera um pouquinho, para usar o silêncio global, sabe, é 2 minutos, é 2 minutos, é 2.4 segundos que é o Siren do Devastar, então, segura um cadinho, segura um segundo um pouco aí, para usar o silêncio, né, dar aquela gordurinha, né, para quando terminar o Devastar, mas, pelo menos, ele vai ter um deck que caiu ali 800, quase 900 de gold para o Vitaly, mas o resto da equipe acaba caindo, o Mier nem se apresentou, só largou a mão e agora é mais uma, é mais uma vantagem para a Beast Coast poder brigar, porque eles estão sem nada Ooh! You blew it! We're spreading! E para chegar o momento do analog fazer um esmagador de crânios e labiçal, vai demorar, vai ter que investir no late game aqui, sair esse panologue, ter um controle para o Storm, tirando isso vai ser só o silêncio global e fé em deus aqui, e a Larsa para parar esse dark magro. Ah, só o silêncio, né? Ih rapaz, olha lá, olha lá, meu deus! Nossa, tá lá no triângulo cara, dark magro matou eu, Michio, tava o Lumiere, ele achou o Lumiere por ali, farmando e soldadinho, soldadinho, soldadinho que acabou de trazer sua BKB de 9 segundos. Perhaps it's a bit rash. Ahh, hahaha ha 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 ha. O que é isso? 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 Eu acho que não vai dizer o que tem um Fair Им right now. São 15 mil pastósulos. Perdi o nephew do Thhระ. Eita vai e volta Nossa olha isso Olé Olé Eita 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 Hahahaha A dire A dire aqui se o bicho de coxa quiser fazer um jogo mais safe eles podem simplesmente entrar no covilho do roxão pegar esse Aegis né já que não vai ter esse start com devas para que dá mais eu acho que é o mais safe do safe a se fazer né mas o carro tá meio longe aparentemente eles não tão com muito querer fazer esse objetivo não oi 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 é bichinho ele que deu vai back né Então, vai ficar aí um tempinho morto mesmo, só aceita. E agora sim, a Bitpush vai fazer essa iniciação, né? Sabendo que o Gartic não tem mebeque pra trazer esse silêncio global no possível start da Light. Então, beleza. Faz o seu objetivo pra poder tentar levar essa T2 do top ou, enfim, a X tá na base. É que o Gartic, as estruturas da Bitcoach, não é um dos melhores, né? É um pouco complicado pra eles, então, forçar uma T2 aqui contra Light fora da base, seria essencial. Gartic! Eustar! Eustar! Gartic! DIA'S MIDDLE BARRAX ARE UNDER ATTACK! EMPHAR EITNESS! DIA'S MIDDLE BARRAX ARE UNDER ATTACK! DIA'S MIDDLE BARRAX ARE UNDER ATTACK! DIA'S MIDDLE BARRAX! Ele mata! Ele mata! Meu deus! Ele não matou! Não, relaxa, relaxa. Temos só o K1 agora tentando sair, né? Já que dois cores da bicho-coxa acabaram caindo nessa vestida, perderam seu aéreo, né? Foram longe demais de casa e agora estão indo pra cima do K1 aqui, loucamente. Conseguem? Ele tem Ultimate ainda. Acho que ele acabou de trazer. É, exatamente. Assim, né? Com certeza foi uma... foi um... Eu estou aqui! Ok, o K1 vai com medo de mim. Eu não consigo nem falar, mas ninguém está batendo. Aceita! Tá um batendo na estrutura lá. É que essa última briga, assim, a Beast Post foi muito longe de casa, né? Tipo assim, eles meio que, ah, ah, sei lá, pegava peso. Mas, ainda assim, é vantagem aqui da Beast Post. Tão muito na frente, K1 está muito forte com esse... Mas esse Avadon, né? O próprio Dark Mago também está gigantesco e olha ele indo pegar Lumiere, velho. Ele não para! Ele não para! Ele não para. Ele não para! Ele não para. Ele não para. Ele está agressando. Ele não para. Ele diz o título do segundo o título do primeiro. Ele está cometendo. Ele está cometendo. Ele está cometendo. E aí E aí E aí E aí E aí as brigas e a falta do seu hc presente né para trazer o dano ele precisa de um para entrar e e entra só que e as brigas para lá que estavam vestindo era sem o próximo era sem o moleque mago opa é bem charme é é é e aí a a a a Muito caro Cara, sei lá Só ficou bem distante 16 a 51 E esse 42 a... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL